Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, no precioso e santo nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui, mais uma vez com vocês, evangelista José Luiz, para mais um vídeo, e no vídeo de hoje nós vamos tratar o que toda a mídia está tratando. Nós vamos tratar um pouquinho aqui, um pouquinho, só uma fagulhinha deste conflito que está havendo no Oriente agora. Um conflito que já está tomando proporções grandes e parece que vai tomar proporções muito maiores, dada a declaração que fez o primeiro-ministro de Israel, que vocês estão vendo aí, Benjamin Netanyahu. Essa imagem é quando ele esteve no Brasil em 2019. Então, nós estamos diante de algo muito interessante, porque nós sabemos que Israel é uma nação abençoada por Deus e parece que esta nação, que é descrita ali no livro de Números, capítulo 24, quando Balaão, ou melhor, quando Balaque tenta comprar Balaão para profetizar contra Israel e Balaão simplesmente diz que não poderia amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Então, ele diz que Israel parece ali como um leão e como uma leoa que dorme. Como um leão e como uma leoa que dorme e parece que agora este leão se acordou. Parece que o leão acordou, está rugindo e vai estremecer todo o Oriente Médio. Podem ter certeza disso, todo o Oriente vai estremecer, porque Benjamin Netanyahu, vocês vão ver na declaração que ele faz aqui, mais para frente no vídeo, que ele mudará toda a geopolítica, este conflito mudará toda a geopolítica do Oriente Médio por décadas. Então, parece que vai ser algo muito poderoso, algo muito forte. E nós temos aqui uma coisa muito interessante, é o envio por parte dos Estados Unidos do maior e mais poderoso porta-aviões nuclear do mundo, o USS Gerald Ford. Ele está ali já, nesse momento já deve estar estacionado na costa de Israel, no Mediterrâneo Oriental, ali com todo o seu aparato. É uma coisa muito tremenda, é uma coisa muito poderosa, é um poder, é um aparato muito grande, porque ele é acompanhado por um cruzador e quatro destroyers, para vocês terem uma ideia. E este um só cruzador, ele tem capacidade de lançar 122 mísseis em uma só salva. E cada destroyer desse, ele tem capacidade de lançar 90 mísseis em uma só salva. Então, se você multiplica 4 por 90, dá 360, mais 122, nós temos aí 472 mísseis em uma só salva, em um só lançamento. Então, é muito poder. E tudo isto ali para proteger Israel. Outra coisa, este porta-aviões, ele tem capacidade de operar com 90 aeronaves, entre aviões e helicópteros. Só que ele anda aí, geralmente, numa média entre 70 e 75 aeronaves. Mas é muito poder, é muita força. E tem mais, os Estados Unidos da América pensam em mandar mais um porta-avião ali para aquela região. Então, para você ver, por que a América é tão abençoada? Porque as Escrituras dizem que aquele a quem abençoar Israel seria abençoado também. Então, Deus cumpre a sua palavra, Deus está cumprindo. Não adianta, Deus não iria levantar o Estado de Israel em 14 de maio de 1948, para depois aqueles inimigos ali destruírem novamente. Não. A figueira que reverdeceu, ela vai até o fim, porque é lá onde estará o trono daquele que reinará por mil anos, se assentará no trono de Davi, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para os irmãos, para os amigos terem uma ideia, o USS Gerald Redford, ele possui dois reatores nucleares A e um B, que fornecem energia para quatro hélices e permitem uma velocidade superior a quatro nós. Isso quer dizer que ele navega a 56 km por hora. E o navio tem uma autonomia de cerca de 25 anos antes do reabastecimento nuclear. Vamos ver o discurso de Netanyahu agora. Israel está na guerra. Nós não queríamos essa guerra. Isso foi forçado nos em uma forma mais brutal e sábado. Mas, mesmo que Israel não comece a essa guerra, Israel vai acabar com isso. Uma vez que os jovens eram estateles, uma vez que os jovens eram defensas, não mais. O Hamas vai entender que, por nos atacar, eles fizeram um erro de histórias histórias. Nós vamos exactar um preço que será lembrado por eles e Israel's other enemigos por décadas a come. O savage attacks que o Hamas perpetratou contra os indígenas israelis são mind-boggling. Slautering families em suas casas, massacrando hundreds de jovens at um festival de outdo, kidnapping scores de jovens, 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 jovens e jovens, até mesmo holocaustos. Hamas terroristas bound, burned, e executa children. Eles são savages. Hamas é ISIS. E, justamente como os forços de civilização são unidos para o defeatismo, os forços de civilização devem ser apoio Israel para o defeito Hamas. Eu quero agradecer Presidente Biden para o seu apoio. Eu quero agradecer os líderes across os mundos que estão com Israel hoje. I want to thank the people and Congress of the United States of America. In fighting Hamas, Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. In fighting combination, oi ca shall Growth fazemos com Israel Oulena wurde in parad past något And when Israel wins. If it was no terrorists, Strehar gar pissed As 저 lo grote at Oulena e Abertura Abertura Abertura